Presta atenção, eu não quero mais você de papinho com esse cara, tá entendendo? É toda hora ele fritando, mandando mensagem, não tô aguentando mais, tá entendendo? E você aí dando atenção, ontem eu te tourando a vara na cama, você vai e para pra quê? Pra falar com o camarada, aí é de fuder mesmo, viu? Papo reto. Mas amor, ele é meu namorado. E eu com isso? Com licença, posso recolher? Com gentileza. Ah, senhora, entendi. Já era longe, hein? Tá louco? Pensei que eu ia parar mais. Esse jeito não é que é com essa, amor. Tô namorado mais aqui não, me avisa antes que eu te dou 100 reais pra tu levar na concorrência. Ô, pai, eu já falei pra deixar o ovo em uma ordem aleatória, pra eles não saberem quem que é o próximo, pai. Você é um idiota, né? É um idiota pra você. Pra ficar um clima de tensão entre eles, pai. Eu falei, eles não podem saber quem que é o próximo a ser usado, velho. Ai, tô maluco, você e os ovos. E aí, mas você nem me falou, com o que você trabalha? Eu trabalho com marketing e futuro. Futuro? Como assim? Como funciona isso? Ah, tipo, eu faço marketing e tal. E um exemplo, eu sei que amanhã você vai numa loja de eletrônico de celular e essas coisas. Amanhã? Como assim? Passa lá, amanhã. Ô, ó, ó, se você pegar essa bala aqui que tá na minha mão no ar, hoje é a noite. Tem? É mesmo? É nada. Vai, então vem. Vai, vai, vai. Ai, se fuder. Ô, viado. Eu não tô vendo negócio desse, não. Uma cadeira, sentada. Ai, eu acho que eu não vou aguentar. Menina, depois tem que te contar. Então, trabalha agora. Ai, eu não vou aguentar. Eu não vou. Vai aonde, doutora? Ai, rapaziada, acabou de chegar a bolsa que eu comprei pra ela. Mano, tem que agradar a mulher de vez em quando, né? Pô, essa é aquela que tu queria, pô. Abre aí pra tu ver. Ai, tô muito ansiada. Acabou de chegar do correio. Que isso? Deixa eu ver. Que isso? Mentira. Tomei um golpe. Tomei um golpe, mano. Por isso que eu não gosto de comprar o bagulho na internet, que hoje em dia tá impossível comprar coisa na internet. Pedi a tua bolsa, veio um tênis. Caralho, mané. É bonitinho. Qual o tamanho desse tênis aí? 42. Aí, do meu pé, mané. Porra, na moral, aí. Incrível, mané. Aí, não dá pra comprar coisa na internet, mané. Tu vai cuidar com os golpes, rapaziada. Não é força, cara. Eu já lhe disse que é gente. A vida não faz mais tanto sentido, mas... Chega de viver, né? A vida não é a mesma depois de... Me entendo que velocidade é essa, Júlio? Para esse caldo! Liga aí. Vou trollar a Hinata. Vou fingir que eu tô caçaco aqui. Vamos ver o que ela vai fazer. Naruto, cara. Naruto. O que você quer fazer nessa batia? Ha, trolei. Ye ye, pegadinho do Naruto. Naruto, o seu! Mão na cabeça, no chão todo mundo. A casa caiu. E o que é que essa pistolinha vai fazer, hein? Atira a água. E aí, gostou do meu brinquedo? E aí, Jorge? Meu carro tá pronto? Opa, patrão. O Jorge saiu. E o que é que um pirralho parte debaixo do meu carro? Eu sou o substituto dele. E o dono daqui? E, Cristina, tudo isso vem acontecendo na Rua dos Bobos, número zero. Ô, meu Deus, que lindinho. Estão fazendo o trabalho da escola, é? Não, minha senhora. Eu sou repórter. É, sogrão. Sexta-feira santa, né? Sim. Sexta-feira santa, né? É dia de comer um peixinho, né? Graças a Deus. Sua filha comeu um peixinho na hora do almoço hoje. É. Mas não adianta nada chegar lá em casa e querer linguiça. Moça, a gente tem falda geriátrica pra minha esposa? Vai tomar no seu cu. E aí, amor? Fazendo um lanchinho pra dormir. Quer que elas come pra você? Hum, o que que você fez? Um pãozinho com ovo? Pãozinho com ovo. Hum, tô com fome. Deixa que eu faço o meu. Tá bom. Ai, amor. Meu Deus! Uma lanchinha antes de dormir também. Falou isso ou não? Trinta anos atrás. Falou isso ou não? Trinta anos atrás. Não importa. Falou isso ou não? Não confunda. Falou isso ou não? Confunda. Você gosta de linguiça de porco? Gosto. Já tem três dias que eu não tô ambando aí. Gente, eu queria matar o César. Eu queria cavar um buraco. E eu não sei o que que eu queria fazer. Eu queria sumir dali. Queria me esconder. Meu Deus, que vergonha. E aí, bebê, gostou do ambiente, meu? Um lugar especial pra uma garota especial, né, velho? Ai, eu amei, Robson. Ai, ele acha que eu não sei, que ele trouxe um monte de mina pra cá já. Não, mano. Não o que, Robson? Nada. É minha primeira vez aqui, meu. Você já esteve aqui já alguma vez? Ah, já vim jantar aqui uma vez só. Ah, já? Não sabe ele que foi com o melhor amigo dele que eu vim aqui. Com quem você esteve aqui, meu? Ah, com o Cleiton. Ele é até amigo seu, né? Ah, o Cleitinho? Vocês já trocaram uns beijos alguma vez na vida? Ah, já? Mas não foi nada demais. Ah, tá. Não foi nada demais. É, Cleitinho, acabou comigo aquela noite. Opa, mina, ceda na valha mesmo, hein? Bora, porra. O que é isso, filha? Calma, calma, calma. Ô, rapaz, policial. Eu vou pegar. Ô, rapaz, volta aqui. É a polícia. É a polícia. É a polícia. Para que eu vou atirar aí. Eu vou atirar aí. Ah, vai atirar, atirar, mano. Não tem arma, otário. Vem cá, me dá isso aqui. Não vai roubar mais na minha hora, não. Tá preso, hein? Aí, ó, policial. Caraca. Te entregou tudo. Pô, gente do bem. Obrigado. Você vem cá. Alunos, então hoje eu vou pedir para vocês se apresentarem, tá bom? Começando por esse moleque aqui. É o quê? Eu sou o Pedro, eu gosto de dormir e não gosto dessa escola. Olha esses bancos, por exemplo, que merda. Mas pare de identificar o patrimônio escolar da escola. Eu sou o Jorginho Leituras. Gosto de ler, estudar, cagar. Show de bola. E você? Fala, rapaziada, que é o MC Piriri. Elas gostam da sua mãe. E você? Oi, professor. Então, na verdade, eu sou o Ronaldinho Gaúcho. Tuntico Tugurugudum. Ei! Na moral, eu estou entendendo nada. Eu estava dando uma volta no supermercado aqui, só que eu olhei para cima. Os caras tiraram os ovos do teto e botaram panela no lugar. Então foi quem estava pedindo e finalmente chegou a Páscoa das Mulheres. Ah, Marquinhos. Marquinhos não vai sair agora não, porque está almoçando. Ah, está bom então, Leandro. Vamos chegar para cá para você almoçar um pouquinho? Não, não. Eu estou sem fome. Vem para cá, menino. Tá bom, eu vou comer só um pouquinho, tá? Brigadão, tá? Você vai comer só isso? Põe mais um pouquinho para você aí, ó. Não, come um pouco mesmo. Ó, mãe, cheguei. Você já fez comida? Ô, menina, eu não fiz comida, não. A Leandro me ligou e falou que você comeu foi muito na casa dela. Que isso, mãe? Ó, come só um pouquinho. Eu estou com fome. Entra aí, mas não repara a bagunça, não, viu? Não, que isso. Nem está muito sujo. Crendo, pai. Como é que não repara essa bagunça? Esse dali é meu filho. Nossa senhora, que menino feio. Como é que é seu nome, baixinho? Pala com isso, Vanderlei. Respeita os outros. Esse daí não é meu pai, mãe. Não é eu não, baixinho. Ô, meu pai falou que me dá um bicicleta. Você não dá um bicicleta, não. Seu Deus, me ajuda. Mas eu estou tendo uma merda mesmo. Seus caras vão me chamar só porque meu cabelo é grande, tá ligado? Então, senhor, gostaria de fazer parte do exército até porque eu vou ficar mais perto, assim, das armas, das bombas, tá ligado, né? Tô dispensado. Tô até tirando. Os caras nunca chamam quem quer participar do bagulho, mano. Isso é sacanagem, não. Ô, pai, infelizmente minha hora chegou. Foi bom te conhecer nesses três minutos aí. Ora por mim. Valeu, irmãozinho. Ora por mim, cara. Meu Deus do céu, mãe. Tá de boa. Vou seguir o conselho do amigo ali. Vou falar que eu quero participar. Isso não vai me chamar, não, né, Deus? Eu sabia que ia ser chamado pra essa merda. Deixa o cabelo crescer pra isso. Eu não vou ter que raspar agora, velho. Meu Deus, agora é eu. Por favor, senhor, me protege todo mal. Me ajuda, pai. E aí, ô... Gabriel? É, então, deixa eu te perguntar. Você tem interesse aí de estar servindo o exército? Quero, quero sim. Quero muito fazer parte do exército. Ó, você tem interesse? Graças a Deus. Nossa, tava era sem ninguém, menina. Você pode vir na segunda-feira, beleza? Os gredos só tomam na minha bunda. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra. Fudeu, foi tudo. É, aí, moço, beleza? Deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. Você não quer ficar comigo, não? Eu não, eu não fico com caras do seu tipo, não, menina. Eu gosto, mas é de marginal, assim. Sabe que tem uns correntão. Ah, então, se é assim, eu sou o cara certo pra você, bebê. É o tanto de cordão que o cria tem, só dá ideia. É, eu confundi marginal com nerd. Na verdade, é de nerd que eu gosto que as meninas que andam com livros, sabe? Estudam o dia inteiro, assim. Então é eu mesmo que você tá procurando, meu amor. Me chama de Davi, a gente vem sem minha Mona Lisa. Eu sou tão intelectual que esse livro aqui eu li foi com um dia, só me respeita. Ah, mas deixa de ser chato, menino. Eu não te quero usando roupa nenhuma. Assim tá bom pra você? Ah, mas peraí. Que negocinho pequeno que é esse aí? Versão do relacionamento namorando. Olha, namorando, quando você vai dormir com alguém namorando, aí você casou. E aí, mostrão, vai dormir comigo aí? Vou, mostrão. Dá-me aí com nós aí, pai. Rapaz... Não, a vida é com a sua virilha, você brinca. A diversão do DJ era... A diversão do DJ era... A diversão do DJ era... Nossa, isso aí que é! Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa? que viagem é essa se você quer você é f*** Deus, 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 Deus